Hoje a gente vai falar sobre o preço do Retroid Pocket 3 baseado em algumas informações que o Takiudon postou recentemente. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz ao saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera eu virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. A gente sempre fala sobre o youtuber Takiudon aqui no canal, é um dos maiores youtubers de consoles portáteis do mundo e ele também tá lá na minha comunidade do Discord. Se você não tá lá ainda, você deveria tá, tem link dela aqui na descrição e também tem link pro vídeo original do Takiudon que a gente vai analisar agora. Recentemente ele postou esse vídeo comparando todos os consoles da linha Retroid, começando pelo Retroid Pocket 1, que tinha 512 MB de memória RAM e 4 GB de memória interna. Ele custava 80 dólares. Logo em seguida, ele coloca ali na mesa o Retroid Pocket 2, que eu tenho também, e por 80 dólares ele vinha com 1 GB de RAM e 8 GB de memória interna. Um ano depois, lançou o Retroid Pocket 2+, que você podia ou fazer o upgrade por 65 dólares, ou comprar um console do zero, que foi o que eu fiz, que por 99 dólares ele vinha com 2 GB de RAM e 32 GB de memória interna. Foi um grande salto de um console pro outro, sem mudar muito o preço. E agora fica a pergunta, quanto que vai custar o Retroid Pocket 3? E ele finaliza com algumas imagens de gameplay muito promissoras, tudo que ele rodou ali tava rodando muito bem, incluindo 3DS, Playstation 2. É um console que aparenta ser bem potente, talvez até mais potente que o 1000 P60, que a gente tem falado bastante aqui no canal, vou deixar um vídeo sobre ele aqui na descrição. E no final ele não revela o preço exato, mas a gente já falou aqui em outros vídeos que o próprio Taki disse que seria menos que 150 dólares. O que a gente sabe é que a Retroid é muito agressiva com seus preços. Ela sempre cria consoles portáteis mais baratos que a concorrência e mais potentes que a concorrência. O que pra mim é um fator determinante de transformar eles no melhor console portátil desse ano. O preço de um console é o que pode fazer eu recomendar ele aqui no canal, ou eu falar que ele não vale a pena. Se eu tiver que chutar, eu acredito que o Retroid Pocket 2+, deve custar mais ou menos 129 dólares. O frete possivelmente é o mesmo, que antigamente era 12 dólares, agora tá 15 dólares, mas nada absurdo. Eu acho que o maior impedimento do público brasileiro de comprar Retroid é porque eles não parcelam e não vendem no AliExpress. Sempre aparece aqui nos comentários abaixo alguém falando, ah, mas vende sim, eu vi um Retroid Pocket 2+, no AliExpress. É diferente, não é a loja oficial, é alguém que comprou e tá revendendo, ou seja, é muito mais caro. Além disso, você não vai ter suporte da loja oficial, o que é muito bom. Lá na minha comunidade do Discord, teve gente que já recebeu o Retroid com algum probleminha na tela, ou algum probleminha na bateria, entrou em contato e eles, sem fazer muitas perguntas, enviam um novo console pra pessoa. Se você comprar no AliExpress, eu não sei se você vai ter esse tipo de suporte. Eu já fiz vários vídeos sobre o Retroid Pocket 3, tem tudo aqui na descrição, mas até agora a gente sabe que ele vai ser um console na horizontal, com uma tela widescreen na proporção 16x9, e por essas imagens de gameplay, a gente sabe que ele vai ser bem potente. Pra mim, uma das partes mais interessantes dele é como ele tá renderizando o 3DS, porque 3DS a gente não consegue rodar nem no Retroid Pocket 2+, no X18S dá pra rodar uma série de jogos, mas não tão bem quanto ele tá mostrando ali. Ele consegue rodar a Zelda Ocarina of Time 3D de 3DS, sem nenhum glitch gráfico, o que não acontece em nenhum outro console, eu acho, abaixo do AYN Odin, que é um console que pra brasileiros custa de 2 a 3 mil reais, e já vai pra outro patamar de consoles. Por isso, meus amigos, o Retroid Pocket 3 é revolucionário. Se você tá esperando algum console pra comprar, você quer comprar o melhor e mais barato, esse promete. Atualmente, o mais barato com mais potência é o Retroid Pocket 2+, é o antecessor do Retroid Pocket 3. Também recomendo muito, eu tenho, adoro o meu, mas eu mal posso esperar pra pôr minhas mãos no Retroid Pocket 3. E vocês, estão esperando ele chegar também? Eu acho que vai ser um dos consoles mais importantes do canal agora no final do ano. Ele tá pra ser lançado a qualquer instante, e eu acredito que, na pior das hipóteses, ele vai ser lançado exatamente um ano depois do Retroid Pocket 2+, que, se eu não me engano, ficou disponível no site deles, talvez em novembro, talvez final de outubro. Eu lembro que foi ali no final do ano passado que ele entrou no ar. Eles anunciaram primeiro no site que em sete dias começaria a venda, aí a gente fez tudo uma contagem regressiva aqui no canal, e na madrugada que ele entrou em venda, eu entrei, comprei com vocês e fiz um vídeo comprando. Dá pra comprar com cartão brasileiro, só o que não dá pra fazer é parcelar. Mas tem uma dica, se você precisa parcelar, algumas pessoas, não todo mundo, conseguem parcelar no Nubank. Se você tem um cartão do Nubank, usa ele, entra no aplicativo do Nubank, e lá você consegue parcelar, tem uma taxinha, mas não é nada de outro mundo também. E, se por acaso você não conseguir parcelar e não consegue pagar aquele mês, você pode voltar pro site da Retroid, ou mandar um e-mail pra eles, e cancelar a sua compra. Toda pequena atualização de informação que a gente tiver sobre o Retroid Pocket 3, eu com certeza vou fazer um vídeo e trazer aqui pro canal. Então, se você não tá inscrito ainda, se inscreve aqui pra ficar por dentro das novidades. Me conta aqui nos comentários suas expectativas de performance, de preço e data de lançamento pro Retroid Pocket 3. Tô curioso pra saber. Lembra de deixar aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre. Eu volto no instante. Tchau.